As novidades, todo dia agora está chegando, é uma prova do que eu sou, de que o livro Palavra Viva de Deus é. Antes de ler a mensagem, eu quero agradecer a muitos padres por falar mal de mim nas igrejas, gente pensava que eu estava morto, estou vindo. Lá em Joinville fiquei por 25 anos, sempre fazendo o bem, trabalhando para todas as igrejas. E lá, uma daquelas igrejas, falando mal de mim dentro da igreja, o padre, o casal, eu fui testemunho do casamento, pensando ele que eu já estava morto e vier me procurar. Quer dizer, então eu só posso agradecer, quanto mais falo mal de mim, mais o pessoal está curioso para saber quem eu sou. Então, para mim, é bom que eles falam mal. Eles achavam, esse casal, que eu já estava morto. E a mãe dela veio junto. Porque eles me conheciam, fiz muito bem para eles. O próprio marido dela, que faleceu, moneca, era cego. Ele não confiava nem nos irmãos, nem na mulher, nem em filho e ninguém. Ele confiava só em mim. O dinheirinho da fábrica de brinquedos dele, ele botava tudo na minha conta. E tão fiel que eu era. Era o cego, para você ver. Ninguém lhe confiava, confiava em mim. Muito tempo. Eu no banco botava o dinheiro dele, quando ele queria ir lá tirar. E agora, falo tanto mal de mim, que eles pensavam que eu estava morto. E foram até quase Florianópolis me procurando, até que acharam eu. Então, para mim, é uma propaganda, né, que estão fazendo. A pessoa pensa que eu estou morto, aí vem, ah, mas ele está vivo. Ah, que bom, né? Então, diz a mensagem de hoje, este livro pode ser considerado tão sagrado como foi o primeiro. 18 de janeiro de 2016. Olha a coisa linda que a Virgem Maria fala. Vocês prestem atenção. Cada um é uma coisa diferente, um assunto bem diferente, como esta aqui. Meu filhinho, Papa Pedro II, é o que mais incomoda a ele, é isso aí. Ele não aceita, não admite. Este nome não foi dado a um que se acha dono da verdade. A verdade só pode pronunciar um coração que está sempre preparado para Jesus. Meu santo filho, é ele que escolhe a pessoa que já vem do ventre de sua mãe. Você vê, todos eles, que lá foi pelo poder do Espírito Santo, algum deles, como o Pedro, a mim também, já vim do ventre da minha mãe escolhido já. Era tão provável que já, pequeno, comecei a fazer milagre, sem saber, inocente. No parque, de muitas mulheres, a minha mãe salvava, mulher, criança, a água que passava pelo meu corpo. E vem do ventre da sua mãe. Como foi o caso de tantos. Um exemplo fez com São Francisco. Deu a ele um exemplo que bem poucos tiveram. Os santos dos últimos tempos. E hoje ele é um santo querido, até em lugar que bem pouco acredita em Deus. Você vê só. São Francisco é tão respeitado, em lugar que ainda não acredita em Deus. E virou a obra dele. Este exemplo vem se passando contigo. Quanto mais os sacerdotes vêm te criticando, mais conhecidos vêm ficando. João, ao sair, pregando a vinda do Messias, eles, os sumos sacerdotes, A inveja era tanta, que muitos nomes feios chamavam para ele. Depois foi Jesus, meu santo filho. Até de comilhão e beberrão também chamavam. E tu, por seres, o último profeta, são eles que não conseguem enxergar que um pequeno varão não teria capacidade de escrever um livro tão sagrado como é este teu. Este livro, a palavra viva de Deus, está sendo o único que tem o aval de Deus, nosso Criador, para provar seu santo rosto que está, que dá toda a prova da sua existência. E nem a Bíblia não tem, né? O meu tem. A face de Jesus. Aí vocês vêem. Seu santo rosto que dá toda a prova da sua existência. Nem a própria Bíblia, que é o livro escrito por grandes profetas, como também os apóstolos, não teve assinatura do nosso pai, como também o seu santo rosto. Pode-se considerar, aí vejo só, pode-se considerar um livro tão sagrado como foi o primeiro. Meu filhinho, já imaginaste o tesouro que tens em tuas mãos? Vocês já imaginaram o tesouro que nós temos em nossa mão? Diz ela, a riqueza que existe nesta terra, o valor de tudo, não chega a como tem este livro, que pode-se considerar. Quando Deus, nosso Pai, permite, quando Deus, nosso Pai, permite também falar contigo, os anjos e santos, o primeiro patriarca, diz ela, que foi Abraão, jamais tinha falado com um, com um, do céu sem ser com Deus. Nem Abraão. e ele pode ver como tu és, um simples pequeno homem, ter tanta fé como tens no meio de tantos pecados. Maria Imaculada Conceição e Papa Pedro II. Muitas pessoas pensam, é, mas no meio de tantas provocações, será que ele não vacila? Será que, não, isso aí não existe. É, é criticar até, é, que, no casamento de bordo de ouro, que, padre que é padre, como foi o padre Romo, foi, não foi de batina, criticaram, porque ela ali estava com um chapéuzinho na cabeça. Agora você imagina, quantas, quantas críticas sobre mim. Uma estriça é a pessoa estar sabendo quem sou, beija minha mão, bate no meu ombro, depois sai dizendo que não há acredita que Deus fala comigo. Não é eu que falo, é eles que falam. Se eu dissesse, não, eu falo com ele, com muitos, na televisão, eu vou falar para Deus, para abençoar esta água, não vai falar nada, é ele que escolhe, não é a pessoa. Não tem esse negócio, não, é eu. Eu, é ele. Então, são coisas que, às vezes, complica a pessoa, não é? Mas, aqui a carta da Nossa Senhora, aliás, a mensagem, pode se derar uma carta, né? Até Abraão, primeiro patriarca, diz ela aqui, é, vendo um simples, pequeno homem, com tanta fé, no meio de tantos pecados. A gente sai de casa e já vê a mulher bezer quase pelada. Será que o instinto que nós temos, não é provocação para a gente pecar? Mas eu peço perdão para Deus, porque para fechar os olhos, eu vou esbarrar com o carro. Eu não posso estar com os olhos fechados. Às vezes, o Deus é a mulher brincando. para que tu olha? Sim, mas eu não sou cego, está na minha frente, eu olho. Então, tudo isso é provocação. Mas, no meio de muitos, será? A Nossa Senhora, tem uma mensagem que eu não sei, é tanta, é tanta que eu não sei. Meu filhinho, ela disse bem claro, achar uma moça bonita não é pecado, filho. Tu pode até abraçar e beijar, não é pecado. O pecado é querer possuir que não é teu, isso é pecado. Mas achar bonito não é pecado. Mas tem pessoas que já muda de sentido. Ó, ele se finge, mas não é assim. Você imagina se eu estivesse fingindo, se ele ia passar mensagem para mim? Da onde? Não, não, meu filhinho, tu está em pecado. Ó, para vocês ter uma prova, mais ou menos, quando eu disse para eles, Jesus, eu não entendo nada. Por que o senhor não dá isso para os pais e para os bispos? E aí, depois a gente se arrependeu, natural, e estou até hoje. Mas, você sabe que 20 anos tocando baile, festa, músico, cantor, na juventude que eu tinha, empolgava aquelas mocinhas todas, seja em qualquer lugar que eu estivesse, até em Lairati, no Paraná, eu estava fazendo um show, as moças não deixaram nem eu trocar de roupa, invadiram o camarim. Eu digo, pera, pera, estou trocando de roupa um momentinho. Então, era uma tristeza naquilo para mim, né? E o que é que ficou quando eu fui chamado? Ficou na cabeça aquelas mocinhas, aquelas mulheres, tudo. Eu disse, meu Deus do céu, aquilo não sai da cabeça, né? Aí um dia estava em oração, aí, não sei se foi a Nossa Senhora, o padre, o João Batista Rosa. É, mas tu tem que esquecer, eu digo, não consigo, não consigo, só se vocês me ajudarem, porque não sai da cabeça há 20 anos tocando, naquele jeito, cantando. Eu disse, olha, eu quero fazer todo o possível, meu Deus, mas não consigo, não consigo, a não ser só o senhor mesmo com um milagre para fazer. E foi uma limpa, pronto, acabou aquilo, acaba em dois dias, três dias, aquilo desapareceu da minha cabeça, porque na hora que eu estava em oração, a tentação vinha. É, vocês pensam que é brincadeira, não era não. Mulher casada mandava o táxi lá em casa, pagava para lá para ir buscar eu. Ela ali está de prova, ela sabe. E quantas e quantas coisas eu dava a volta por cima para não escorregar, para não cair, porque eu prometi, nem que eu tiver que dar a minha vida pelo senhor, eu dou. agora saem eles por aí que dizem que são representantes de Cristo, cantando em casas de tolerância, onde existe pecado, onde existe droga, e me chamando de herege, eu. É, quanto mais eles falam, o povo está procurando a mim. É uma propaganda que eles estão fazendo. Se eles ficassem quietos, esse casal lá, eles pensavam que eu estava morto. mas como ele falou muito na missa, mal de mim, aí ele veio procurar. Então, quer dizer, para mim valeu a pena, né, a crítica. E é assim que nós devemos manter na presença de Jesus. Não faz mal o que eles falam, não faz mal não. É, como aqui diz a mensagem à Nossa Senhora, né, João foi uma tristeza quando foi anunciar a vinda do Messias, depois Jesus, e depois tantos e tantos, São Francisco, o pai chegou nele, ele foi tanto perseguido, e quem foi que um Papa beijou o pé de um homem simples igual a eu? Foi São Francisco. Ah, a história dele, o Papa reconheceu que era um grande santo. É isso? Então, a gente, recebendo mesmo os tapas, as críticas, a gente não deve xingar, a gente não deve chamar nome feio. A gente tem que fazer como Jesus, perdoar pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas não podemos, ficamos parados. Temos que ajudar na... Ó, ontem foi fácil. Terminei a mensagem, agradecer a todos, a esses que estão fazendo por tudo para ajudar a divulgar o santo evangelho, falar somente a verdade. Ontem o Espírito Santo fez isso. Agradecer a todos que estão ajudando nesta campanha. Com a permissão de Deus nosso Pai, o Criador, a vocês aqui dentro, e que estão lá fora, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.